Essa daqui é a saída do ar quente depois que ele queima no aquecedor. Fala galera, pessoal! É o seguinte, estou instalando um aquecedor a diesel nesse carro aqui, tá? E eu vou mostrar alguns detalhes aí do aquecedor a diesel pra você, tá? O aquecedor a diesel é o aquecedor de ambiente, tá? Ele aquece o ar. Então assim, eu vou mostrar alguns detalhes da instalação. Antes de mais nada, já clica no joinha, clica no inscreva-se, você que não é inscrito nesse canal. Eu sou o Lucas e nesse canal aqui, Motorhome Sonho, mostramos tudo sobre montagens artesanais de motorhomes. Bora lá! Vou mostrar pra vocês aqui, o aquecedor a diesel é esse daqui, galera. É esse aquecedor aqui, ele é um aquecedor já 12 volts, tá? Ele é um aquecedor 12 volts e ele aquece o ar. O ar entra por aqui, ele tem um motor aqui, uma turbina aqui dentro. Ele aquece o ar e sai por aqui. Esse ar, ele passa por uma mangueira. A mangueira que suporta o ar quente, né? E sai por esse difusor aqui, tá? O aquecedor, galera, ele já vem o kitzinho completo. Então, ele vem aqui, a peça principal, que é o aquecedor. Ele vem todos os parafusos, vem o filtro, vem a bombinha, vem o filtro de ar. O ar do ambiente externo entra por aqui, queima aqui dentro do aquecedor, passa por esse duto aqui e sai por esse outro duto aqui, que é uma espécie de um escapamento. Ele é de alumínio, o ar sai quente daqui de dentro, pegando fogo e sai por esse silencioso aqui. Ele vem também já com o chicote original, tá vendo? Então, você não precisa ficar fazendo aquelas emendas de fio, aquela coisa toda. Ele já vem com o chicotezinho original. Vem o painelzinho, tá? Vem até com as abraçadeiras plásticas aqui, abraçadeiras grandes. Vem tudo certinho, o kit completo. Mangueira. E é o seguinte, ele vem com esse reservatório de combustível, tá? Mas eu não uso, eu elimino o reservatório. Eu elimino o reservatório porque eu utilizo o próprio diesel do motor, o próprio diesel do tanque do carro, tá? Então, assim, o aquecedor é um equipamento que a gente utiliza pouco. Então, por exemplo, você vai utilizar o teu aquecedor aí, uma vez por ano, duas vezes por ano. E ele vai ficar muito tempo parado, muito tempo parado. Esse tempo que o aquecedor vai ficar parado, se o diesel estiver dentro desse recipiente aqui, é bem capaz que o diesel estraga, tá? Tendo em vista que o diesel, a duração dele aí, a validade, né? Digamos assim, é uns três meses. Se o diesel ficar três meses parado aqui, ele começa a engrossar, vai virar uma graxa. Então, por conta disso, eu puxo o combustível do próprio tanque do carro. Porque o diesel do tanque do carro é um diesel que está constantemente sendo trocado. Você sempre vai estar abastecendo e sempre vai ter diesel novo no tanque. Isso vai fazer com que o seu aquecedor funcione sempre com diesel novo, tá? Então, eu retirei aqui o banco do carro. Já fiz o furo aqui, ó. Eu vou instalar embaixo do banco. O banco está aqui. Eu utilizei uma serra-copo para fazer o furo ali. E vou instalar o aquecedor ali embaixo. Vou mostrar alguns detalhezinhos aí para vocês. Essa daqui é a saída do ar quente depois que ele queima no aquecedor. Aqui é o escapamento. Agora que está instalado, vou colocar ele no lugar lá. Do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aqui. Vou encaixar ele justamente aqui, ó. Os buracos que eu fiz, ó. Montado dessa maneira. Ele vai estar aqui agora, ó. Embaixo do carro. Já está aqui as duas mangueiras embaixo do carro. E eu vou fazer a instalação depois. Embaixo do carro. Olha aí, galera. Aqui é o seguinte, ó. Já está instalado aqui o aquecedor, ó. Fixado no lugar. Então, coloquei, ó. Dois parafusos ali. Chicote está aqui. Fiz esse furo aqui para descer o chicote lá para baixo. De alimentação, tá? Então, ó. O ar. O ar entra por ali. Sai aqui. Sai quente aqui, né. E já sai desse lado aqui. Aí, esse difusor você consegue controlar. E aí, você pode perguntar. Lucas, mas esse ar que vai sair daqui vai aquecer todo o ambiente? Sim. Já instalei esses aquecedores dessa forma aqui em outros carros. E o ar saindo daqui com o carro fechado. Carro fechado. O ar vai sair daqui. Vai aquecer o ambiente. E vai manter. Por quê? Porque o carro tem o isolamento termoacústico. Então, ele vai manter o carro sempre quente. Sempre aquecido. Agora, que eu já fiz a fixação aqui, tá? Fiz a fixação ali. Agora, eu vou instalar o chicote. Vou instalar o painel, tá? E aqui na parte de baixo do carro, ó. Como vocês podem ver. Já está aqui a saída dos gases. Faz a entrada do ar. E a mangueirinha de alimentação já está instalada aqui. Aí, eu vou fazer o que agora? Vou instalar o sistema aqui. Mandar essa mangueirinha para o outro lado. Onde eu vou alimentar o sistema com o diesel do carro. E aí, depois, eu vou ligar esse aquecedor. Vou pegar um termômetro. Fazer o teste de temperatura aí para vocês verem. Galera, eu quero mostrar para você um detalhe da instalação aqui. O que eu estou fazendo na parte de baixo aqui, ó. A instalação da bomba ali embaixo. E eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui. Que eu achei interessante mostrar. Vamos lá, ó. Aqui embaixo do carro. Não sei se dá para ver. Está um pouco escuro. Mas, ó. Aqui saem os gases do aquecedor. E eu instalei o silencioso aqui. Direcionado sempre para a parte traseira do carro, tá? Então, o mesmo sentido do escapamento do carro. É o sentido do escapamento do aquecedor. Para trás. Aqui na parte de cima ali, ó. Está um pouco escuro. Eu instalei aqui, ó. É a entrada, na real, né. É a entrada do ar do aquecedor, tá? E aqui a alimentação de combustível. E eu vou instalar a bomba agora, tá? Eu vou instalar a bombinha ali da alimentação de combustível. E é o seguinte, galera. Eu já instalei vários desses aquecedores aqui. Vários, 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 vários. E o que que acontece? Antigamente, uns outros que eu instalei, ele vinha com uma seta aqui na bomba. Ele vinha com uma setinha. Indicando para que lado você deve colocar a bomba. Porque a bomba, ela puxa o diesel para mandar para dentro do aquecedor, correto? E existia uma setinha indicando para qual lado que ele mandava o diesel. Só que eu já instalei uns últimos 4 ou 5 aquecedores aí. Não está vindo mais com essa seta. Não vem mais com essa seta de indicação. Então você fica sem saber para que lado que é. Outra dificuldade. Você fica sem saber porque, assim, no meu caso, né. No meu caso, eu não sei ler inglês. E o manual desses aquecedores, geralmente, é inglês e chinês. Eu não sei nenhum dos dois dialetos. Então, mal, mal português eu sei. Então, como que eu descobri qual o sentido correto? Eu sei ler figuras, né. Então, está aqui. Segundo esse desenho aqui. O plugue do chicote está aqui. Desse lado aqui. Então, isso quer dizer que o modo correto é esse daqui, ó. A bomba, ela puxa. Aqui está o plugue. Aqui está o plugue. A bomba, ela puxa desse lado e empurra para esse lado. Ele pressuriza para dentro do aquecedor. Esse não é o primeiro que eu instalei. Já instalei uns três que veio, três ou quatro aí que veio sem a setinha. E eu instalei dessa maneira e ele funcionou perfeito. Então, ele puxa o diesel do tanque desse lado, mandando para o aquecedor para esse lado. É um dos detalhezinhos que você tem que prestar atenção. Porque se você inverter, se inverter isso daqui, não vai mandar diesel para dentro do aquecedor. E ele não vai funcionar. Então, é muito importante que na hora que você for instalar o aquecedor no teu carro aí, você tenha atenção nesse detalhe aí. Olha aí, galera. Já coloquei o banco aqui e terminei de instalar o aquecedor. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. A temperatura lá fora, ó. 18 graus, tá. 18 graus de temperatura fora do carro. Na saída ali do aquecedor, ó. Vamos ver ali agora. 90, 93 graus. 93 graus na saída do aquecedor. Então, ele aquece demais, demais, demais. Coloquei o painelzinho aqui, ó. E é uma excelente temperatura. Galera, para você que quer aquecedor a diesel no ambiente, ó. Eu estou aqui atrás do carro aqui, ó. Hoje está frio aqui em São Paulo. Não está tão quente, né? E eu estou sentindo o calor aqui atrás do carro. Já tem uns 20 minutos que eu liguei ali o aquecedor. Ele está em fase de teste. E funciona perfeitamente esse sistema de aquecedor, né? Aquecimento de ambiente a diesel. Aquecedor a diesel, tá? Curtiu o vídeo? Já clica no joinha. Mais dúvidas e informações, clica, comenta aí embaixo. E é o seguinte, galera. Aqui nesse canal nós temos mais de 300 vídeos, tá? Temos vídeos aí mostrando várias etapas da montagem. Então, tem muito vídeo antigo aqui no canal Motorhome Sonho que a galera deixou de assistir. Mas assim, os vídeos estão aí com muito conteúdo legal. Mostrando a instalação de placa solar. Mostrando um monte de coisa aí. Dando várias dicas aí sobre montagens artesanais. Então, já clica no joinha. Clica no inscreva-se. Você que assistiu esse vídeo até agora. Não esqueça de deixar teu comentário. Tamo junto. Forte abraço. Positividade sempre. Valeu!